Eu vou, eu vou bem cedo e eu quero ir Trabalhei demais pra viver pra essa folia Mas 40 dias eu não posso garantir Sou foliano, tenho boa vontade Mas o divino é quem sabe quanto dia eu posso ir Porque todos nós temos responsabilidade Mas a dificuldade vai apertando ao teu cliente Porque todo ano sempre eu vou praudir Consciente tranquilo do começo até o fim Mas esse ano pra mim tá diferente Nesse exato momento vou explicar direitinho Tô preocupado que minha mãe tá doentada Sei que na verdade tá precisando de mim Que as minhas irmãs espalhadas trabalhando Tem uma que tá morando lá em Curufi Que a minha mãe eu não posso mais ficar só Também a minha roda tá bem devagarinho Eu só reclamo é o peso da idade Aos anos avançados a gente acha ruim Porque a idade entra a bicha traiçoeira Começa a ver na canceira e vai chegando de macia Eu era mais novo, girava 40 dias Cantava por noite e dia e não tava nem aí Mas agora hoje eu já tenho preocupação Até minha vocação já começou a diminuir Não sou casado, mas já tenho obrigação Com a vida do coração que deu uma dor pra mim É meu divino que abençoa minha família Toda hora e todo dia peço com amor e carinho Beber é todo, muita saúde, faz mais desejar nessa viagem O meu divino é certo, quem vai decidir? O meu divino é certo, quem vai decidir? Eu tô no pato, mas tô com boa vontade Meu divino é quem sabe certo, quem vai me ouvir? Porque se ele ver Quem eu tiver podendo, você pode ficar sabendo Que mais uma vez eu vou cantar pra o povo ouvir Que mais uma vez eu vou cantar pra o povo ouvir Então por isso, meu divino é quem sabe Eu tô preocupado, mas tô fundo a posição Que era a verdade, o imperador da fé E guardei essa promessa do meu padre patricião Que só a gente que participou Deveu como ficou esse grande cidadão Então agora ele vai retribuir Sua promessa vai cumprir, dirá com a naxada Vai conduzir na bandeira do meu divino Seus passos, Deus é nome que nem seja a nossa proteção E ademar, apesar de ser mineiro Parabéns meu companheiro pela feira e devoção É coordenador, sua promessa tá pagando E dizer que é cinco anos é sua contribuição E há mais tempo até ter me corridado Surgiu a oportunidade, surgiu a oportunidade agora nessa ocasião Quero dizer que eu tô muito agradecido Vai ajudar meus amigos, sendo um dos sobeão Porque eu tô doando, eu fiz com boa vontade Despaixando e encarregado, que de mim tem precisão Sou nativo e tanto firme naturalizado Acho que todos já sabem, conhecem a posição Eu sou polícia, anda na minha frente E a palavra realmente não deixe cair no chão E a palavra realmente não deixe cair no chão Essa polícia está bem organizada Dá uma turma equipada por dia da escalação Eu não me empolgo mais pelo som da regra inteira Aqui só tem cabeceira quem tem que dar função Mas tá tudo certo, isso eu já tenho sempre Com muita fé no meu divino Nós vamos cumprir com a nossa obrigação Nós vamos cumprir com a nossa obrigação E parabéns pro grupo de despachantes Sei que trabalhou bastante com muita satisfação Então o despachante é no nosso meu divino E com vocês eu estou indo Pra um giro de cima cantando boas canções Pra um giro de cima cantando boas canções É Tamparens, que eu não tremo mais canção Eu vou pra outra região Foi convocado pra esse giro de cê Porra da ventrância, eu vou pro outro lado Sei que não sou novidade, mas a tarefa me quer Foi convocado pra todos meus conhecimentos Parentes e amigos que a minha planta tá sempre O amigo Lucas Pique foi virar pra outro lado Eu sei que encarregado é a primeira vez que tá aí Eu vou tão perto que foi virar pra o Gerardo É um amigo de Teu Carvalho, filho de Nona Netira Pra ter sua vida, ter sei que vou a viagem Eu mando essa mensagem, nossa missão Eu mando essa mensagem, nossa missão, vamos cumprir 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 Eu mando essa mensagem, nossa missão, nossa missão, vamos cumprir A parede mais pra gente é só poder Mais quarenta dias eu não posso dar em ver Todo dia eu vou ver, eu não posso dar em sua vontade Mas tem que ser queixado, mas hoje eu não posso ver Que o povo vai ter que responder Que o povo vai ter que mandar e vai afetar nós no rio Que o povo vai ter no ar, que o povo vai dar em sua vontade Pode me descarregar, me despeço da vida Pode me descargar, me despeço da vida Precisa de comer, depois tem que adiverem Pode me apontar, porque minha mãe já não é quase Seja uma verdade, você precisa de mim Minha filha é espalhada, trabalhando Tem uma queda morando, não dá isso, eu não sei Porque a minha mãe já não pode, mas fica só Também a minha vó é uma vez, uma galinha Eu só reclamo, eu tenho uma idade Não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe Não sabe, não sabe, não sabe, não sabe Tá, né, não sabe, não sabe, não sabe Eu só reclamo, eu tenho uma idade Música É forte pra saber Tem mais uma vez eu vou cantar pra autore Tem mais uma vez eu vou cantar pra autore